Quando a minha voz sofrida Para penetrar nos teus ouvidos Vai mexer com tua alma Vai unir com teus sentidos Vais então procurar calma Para educar o mar se ausentar E da solidão fugindo Nos meus braços sem parar E da solidão fugindo Nos meus braços sem parar Por isso deixa Deixa-me sonhar só mais um pouco Deixa-me sonhar um sonho longo E te possuir Por isso deixa Deixa-me sonhar só mais um pouco Deixa-me sonhar um sonho louco E te possuir Quando a minha voz sofrida Para penetrar nos teus ouvidos Vai mexer com tua alma Vai unir com teus sentidos Vais então procurar calma Para educar o mar se ausentar E da solidão fugindo Nos meus braços sem parar E da solidão fugindo Nos meus braços sem parar Por isso deixa Por isso deixa Deixa-me sonhar só mais um pouco Deixa-me sonhar um sonho longo E te possuir Por isso deixa Deixa-me sonhar só mais um pouco Deixa-me sonhar um sonho longo E te possuir E te possuir E te possuir E te possuir Obrigado.